Hoje nós abordaremos a ortodontia como uma ferramenta para a solução de problemas nas áreas de dentística, prótese, implantodontia e periodontia. Essas ferramentas são a extrusão lenta e a extrusão rápida. Veremos as indicações, contraindicações e os protocolos de execução de ambas as técnicas. Quando aplicamos uma força de extrusão leve e contínua, as fibras do ligamento periodontal são tracionadas coronalmente, ativando a ação osteoblástica que irá depositar nova matriz óssea acompanhando o movimento dentário. Na implantodontia, nós podemos realizar a extrusão lenta para a extração ortodôntica de dentes com periodonto reduzido, que seriam substituídos por implante. Então nós temos aqui um dente numa condição inicial, com a presença de um defeito infraóssico importante, portanto acarretando a estética do paciente negativamente, e nós temos aqui a realização da extrusão. Ao extruirmos esse dente, o osso apical será remodelado coronalmente e nós vamos desgastando a incisal desse dente, até que ele seja desgastado completamente e com isso nós conseguimos um volume ósseo gengival importante. Dependendo da morfologia e extensão do defeito e também da raiz dentária, você pode conseguir resultados completamente satisfatórios ou até mesmo na sobrecorreção do defeito, ou seja, um ganho tessidual ideal para a colocação de implantes sem a necessidade de cirurgia de enxerto. Nem sempre esse ganho ideal acontece, às vezes nós conseguimos ganhos parciais. Nesse caso, ainda assim, a extrusão lenta é valiosa, porque ela minimiza a extensão do defeito que será corrigido cirurgicamente. Na periodontia, a extrusão lenta é capaz de melhorar a topografia de defeitos infraóssicos em dentes com sequelas periodontais. Nos casos de dentes com periodontais reduzidos que necessitarão ser destruídos para o seu nivelamento, a extrusão vai promover um ganho de tecido ósseo que vai corrigir ou pelo menos minimizar estes defeitos infraóssicos, melhorando o prognóstico deste dente. Isso já foi abordado em detalhes no segundo vídeo desta série. Vamos às contraindicações. A primeira delas são os dentes com doença periodontal ativa. Nesse caso, ao movimentar um dente com doença periodontal ativa, não acontece a neoformação óssea necessária. Então, sempre o periodonto tem que estar saudável para qualquer tipo de movimentação. Da mesma maneira, dentes que apresentam lesão endodontica ativa também não podem ser movimentados exatamente pela presença de infecção e que não vai acontecer a neoformação óssea. Então, é necessário encaminhar para o endodontista para tratar essa infecção para depois fazer a extrusão. E a última delas, dentes com anquilose completa. Às vezes, não é possível ver isso pelo raio-x. Então, clinicamente, o que tem que ser observado? Se os dentes que são adjacentes ao dente que você quer promover a extrusão, eles não estão intruindo. Se eles estiverem intruindo, indica a anquilose e, nesse caso, paralisa a ortodontia, o movimento de extrusão ortodôntica. E aí, vai ser realizada a extração cirúrgica desse elemento. Para a realização da extrusão lenta, o recomendado é que a velocidade de extrusão seja de 1 mm de extrusão ao mês. Lembrando que esse 1 mm de extrusão deve ser alcançado gradualmente, com forças muito leves e contínuas. Sendo essas forças de 15 a 25 gramas para dentes anteriores e de 50 a 75 gramas para dentes posteriores. No movimento de extrusão rápida, a movimentação ortodôntica é realizada de maneira abrupta e com maior força, ou seja, de maneira veloz. Uma vez que nós não queremos que o osso da crista alveolar acompanhe coronalmente essa movimentação. Essa ferramenta, a extrusão rápida, é utilizada para o restabelecimento do espaço biológico quando o mesmo encontra-se invadido. Então, vamos relembrar o conceito do espaço biológico. O espaço biológico é a distância ocupada pelo epitério funcional, mais a distância ocupada pelo tecido conjuntivo, até a margem da crista óssea. Quando esse espaço encontra-se invadido, há consequências e um quadro inflamatório crônico é instaurado. Nesse quadro inflamatório, nós vamos esperar sangramento, alteração de coloração gengival, inchaço na região, aparecimento de hiperplasias. Em casos de periodonto muito fino, nós temos retrações gengivais. E no caso de periodontos mais espessos, é frequente observarmos o aparecimento de bolsas periodontais. Você já observou retrações gengivais em alguns casos de próteses fixas ou margens de restaurações em que a gengiva encontra-se muito inflamada, com sangramento, mesmo o paciente fazendo a higienização correta? Isso é um sinal de que houve invasão do espaço biológico. Vamos lembrar que o suco gengival, ele tem uma profundidade de 0,69 milímetros em média. E quando essa restauração, a margem da restauração, ou o término do preparo protético, fica além dessa profundidade, ocorreu a invasão do espaço biológico com as consequências que nós já citamos. Nesses casos, é necessário fazer um aumento de coroa clínico. E quando nós falamos de áreas estéticas, o aumento de coroa clínico cirúrgico é contraindicado. Visto que, quando nós vamos realizar essa cirurgia, há remoção de tecido ósseo e tecido gengival, o que vai causar um comprometimento estético importante. Então, nesses casos, a melhor opção é a extrusão rápida, onde a gente vai estabelecer esse espaço biológico sem comprometimento estético. Vamos às contraindicações do movimento de extrusão rápida. A primeira delas são os dentes com raízes curtas. Dentes com raízes curtas que receberão pinos e coroas, se ao realizar essa extrusão rápida, a proporção coroa-raiz for prejudicada, aí não é aconselhado realizar a extrusão rápida. Em dentes com anquilosa completa, também é uma contraindicação. E essa observação você vai fazer clinicamente. Quando você aplicar a força de extrusão rápida em dentes anquilosados, os dentes adjacentes serão intruídos. E, neste caso, deve-se paralisar a movimentação. A terceira contraindicação são os dentes com doença periodontal ativa. Nesse caso, um dente com infecção ativa, o processo de neoformação óssea não acontece. Então, nesse caso, primeiro precisa tratar a periodontia. E, novamente, dentes com lesão endodôntica ativa. Da mesma maneira, o dente com lesão endodôntica ativa não pode ser movimentado. É necessário fazer o tratamento da lesão primeiro para a posterior movimentação. Finalmente, vamos ao protocolo da extrusão rápida. Independente da mecânica ser escolhida, ela deve ser realizada na velocidade de 1 mm por semana. Também deve ser realizada a fibrotomia, desconectando as fibras supracristais do dente que será extruído, de modo a evitar a recidiva, ou seja, a reintrusão deste dente. Resumindo, o objetivo da extrusão lenta é o ganho de volume ósseo e gengival. Na extrusão rápida, o objetivo é o restabelecimento do espaço biológico quando o mesmo encontra-se invadido. Ao dominar estas duas técnicas, o ortodontista passa a pensar e trabalhar de maneira multidisciplinar, oferecendo resultados mais belos e completos, além de agregar mais valor ao tratamento. O tema do próximo vídeo será trauma oclusal e retrações gengivais. Para se aprofundar mais no assunto, todas as referências bibliográficas estão disponíveis na descrição.